Nesse vídeo eu vou te mostrar as 7 ferramentas essenciais para você começar a trabalhar com couro, depois da vinheta. Olá, eu sou Beto Canto, trabalho com couro há 8 anos, sou apaixonado pelo que eu faço. Isso me levou a conseguir vender meus produtos para todo o Brasil e até no exterior. Para empreender nessa área, eu já venci muitos desafios e irei te ajudar a vencer também. Para conhecer mais meu trabalho, me segue no Instagram Beto Canto 1, que lá eu sempre estou postando meus trabalhos e também tenho vários cursos que você encontra aqui na descrição do vídeo. Pessoal, muitas pessoas me mandam mensagem perguntando qual que são as ferramentas que elas devem investir e comprar para poder começar a trabalhar com couro. No começo eu errei muito, comprei muitas ferramentas erradas. Eu tenho ferramenta ali até hoje porque eu não sabia, não tinha orientação de ninguém, então eu errei bastante. E eu quero falar para você, a primeira é uma suvela, eu usei muita suvela, eu usava um prego também. Para que serve a suvela? Para furar o couro ali, para furar o couro para você costurar. Eu tenho até um vídeo meu que eu mostro como você usa a suvela e como você faz a marcação para você não errar na costura. O segundo, duas agulhas. Essas agulhas de mão, qual que é o número Beto? Eu uso aquela, tem seis centímetros, é uma agulha meia grossa assim, entendeu? Para você costurar ali e tal, para ficar legal. Terceiro, você usa cola, a cola de contato. Qual que é a cola de contato Beto? Aquela famosa cola de sapateiro, tá? A quarta, a quarta você vai usar um martelo para você bater ali, para poder depois colar, unir as partes ali. A quinta, um estilete. Eu gosto de usar do estilete de lâmina larga, porque ele vai, não vai quebrar fácil, ele é mais resistente, tá? Você vai usar ali para você cortar os seus couro aí. E o sexto, uma régua, régua de metal. Tem aquelas réguas de plástico, você compra na papelaria, mas ela estraga, pessoal, ela estraga com facilidade. Usa uma de metal. A sétima, linha. Essas linhas número três ou número quatro, linha encerada, que ela é melhor para você costurar com a mão. Pessoal, aqui no card, aqui em cima, tem um vídeo onde eu mostro detalhadamente as ferramentas que você vai usar para poder trabalhar com couro, beleza? Não esquece de dar aquele like para nós aí, compartilhe esse vídeo, comente aí o que você achou desse vídeo aí. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.